E aí Dê mais dois agora Agora é o seu Deixa eu te dar um presentinho Olha Tá Deixa eu te dar um presentinho Deixa eu te dar um presentinho Deixa eu te dar um presentinho Olha, deixa eu te dar um presentinho Ah Boa galera Aqui tem um presentinho Para ver mais um vídeo Então Finalmente eu falei Ai, aleluia, mano Eu falei certo Demora pra ele falar certo, mano Aí Rely, rely, rely Rely, rely Rely Deixa eu ver se eu to dar a troca por cima Ah, não dá Láu 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 E aí E aí E aí E aí Ok, agora E aí Tem que ser aqui, mano Tem que ser aqui Por aqui Será que tem alguma coisa aqui, mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera tem nada não ok 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 então o que eu vou fazer agora hum bom eu vou comprar leite olha senhorita de leite vamos ver aqui vamos ver se tem alguma coisa aqui o que é isso? saco de bomba né eu não lembro como se cortava como se cortava agora eu lembro tá bom bom voltei aqui galera aqui galera achei o lugar e bom é aqui o mapa mano é nesse lugar aqui ó esse daqui onde ta ali aqui na... em North Hyrule então tipo assim você vai ali onde fica o castelo você vai subindo você vai subindo e vai ficar aqui e vai ficar aqui não 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 é porcaria não funciona hum ai oi 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 E agora, meu irmão Legal E essa projite branche Vem aqui Mata esses bichos aqui Vem logo os bichinhos Vem logo Olha que ninguém aqui, meu Coração Vem aqui Vem aqui Vem aqui mesmo Vem aqui Não, não não o que eu quero fazer olha o filho da mãe vai oi abrimos uma linda oh filho da mãe desce aí, desce aí agora ah é cadê agora tu vai ah ah pô meu, fala sério que bichinho irritante ai meu mano que boto eu vou vazar daqui tá ligado meu irmão meu deus galera não da pra ficar ali não é pelo espalda não, esse vídeo eu não acertei sem querer mesmo ok que morcego que é isso que temos aqui que morcego que morcego que morcego que morcego ok então vamos pra cá tudo aqui oi um mas moceguinho vai vamos para cá aqui olha o moceguinho chato Já está cheio ali Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando Tô pegando Não, 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 não! Nossa, sai bicho! Meu Deus, meu Deus, eu vou pegar tudo que eu botei! Agora não acorda! Ah não! O que é isso? O que é isso? É, eu vou querer passar aqui! O que é isso? 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 Ok, foi isso aí O que é isso? É, que é isso! É, um cabeça ali, meu! É, um cabeça ali! O que a gente está falando? Um tornado Bom, então é um tornado, legal Não façam isso Crianças, não façam isso E adultos também Na verdade, ninguém pode fazer isso É no seu link, porque essa casa não vai Até que em dia Tem um tornado Tem um tornado Ah, não dá não. Quem é caindo aqui? Eles acharam uma nuvem. Quê? Tubarão na nuvem! Que sentido isso faz? É um tubarão de metal, mano. É um tubarão de metal, mano. Não dá não. Ah, porque se quer que eu peguei um tubarão de metal? A gente vai pegar o tubarão de metal, mano. É um tubarão de metal, mano, mano. Pô, sai de... Eu acho que tem que matar ele Vem, 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 vem Será que o que tem que fazer daqui? Parece que tem que fazer ele pular automaticamente Acho que tem que bater na hora que ele pular Pô, mano, é difícil ver isso Mano, a Nintendo não cria só... Só puzzles Ou minigames difíceis Como também cria... Partes dos bichos difíceis de encontrar, mano Meu Deus Tudo bom Mano é um pent можем Perediência, olha-se Olha-se Quando vai ficar trabalhando Eu não mando trá outlet Não, nada... Chegou! Como você pode ir embora Chegamos aqui Ah! 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 Ok! Ah! Não! Ah! Vamos entrar pra cá... Não! 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 Aaaaaaah! Boca dia! Vamos lá então... Não! Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.